Os zumbis do Minecraft invadiram a casa da Peppa Pig e agora todo mundo tá correndo um perigo danado Vamos ver o que eles fizeram pra poder sobreviver Play Vamos ver Zumbis Chegou a notícia Essa é uma notícia sensacional Há um sorto de ouvir os desconhecidos em todo o mundo Que transforma todos em zumbis Atrás você pode ver uma cidade destruída Envolvida em caos e horror Não sei o que poderá seguir Mas parece que o mundo inteiro chegou ao fim E agora, gente, vai acontecer Vixe, papai Pig tem uma arma Vixe Ó, papai Pig tá preparado Olha o que eu tenho Ó, louco, uma sala secreta Ó, louco Ah, não Ixi, eles conseguem enfrentar o zumbi trancurilo Tem uma bazuca, uma doze granada Essa pistolinha aqui, que nem sei o que ela faz Vixe, papai Pig tá armando até os dentes Olha o tal mãe da arma que ele deu pra Pepo Mano, o George nem fala direito Ele vai usar uma arma, papai Pig Vixe, é bom também Mas bem também numa epidemia zumbi, né Um apocalipse zumbi Tem que aprender, né Nossa, papai Pig vai zumbi Vai estourar o miolo de todo mundo Ó lá, depois que eu fosse Não passar em família Oi, mamãe A gente vai lá matar os zumbis, tá bom? Tá bom Mas cuidado, hein, criancinha Ai, eu Nossa Na cabeça, Pepa Na cabeça, Pepa Nossa Nossa, chegando da Pepa, coitado Ah, caramba Desceu a pipoca no zumbi, uai Ó lá, o zumbi virou uma peneira Ó lá, o zumbi virou uma peneira Vai lá, Jorginho, agora eu sei, Jorginho Vamos ver se consegue matar o zumbi O tiro manda ele pra longe, mano Só que ainda assim ele tem uma desvantagem Que o zumbi explode, né Eles são muitos muitos, então Tá certo, Pepa De onde viram essas murchas de sangue? De onde viram essas murchas de sangue Sabe que pegaram a mamãe Pig? Nossa, estão perto da mamãe Pig Você está bem? Oh, obrigado Os zumbis estão ficando maiores Temos que solucionar a porta Eu vi as peneiras Eu peguei os zumbis Pai, olha Zumbis Caramba, mano Saiu de família fofinha É bonitinha, Pepinha E vamos matar os zumbis, criançada O negócio ficou feio mesmo Eles estão em todas as murchas Corra para o peneiro Nossa Ih, mas tem munição infinita Ah, acabei de falar, ó Colinha da banala Papai Pig, né Parecia mó um porquinho Bocó Agora? Hã? Tá detonando tudo Eles vão atrás Olha o barulho deles Ah, tem uma espada de diamante Toma Nossa, aquela hora o papai pingou Deu a arma pra Pepa Agora a Pepa deu pro papai pig E gostou, ó Vai indo a fora, ó Pela estrada lá fora Eu vou com a minha espadinha Mataram os zumbis Que é isso que eu encontro Pela estradinha Ah Esse que exploda Vixi Ué, mas não jogou picareta? Ó, tinha que ter picaretado Vamos jogar picareta, né Nossa, eu até o Jorge Pra matar o zumbi, ué Ah Vai matar o C, matou E a Pepa A Pepa foi embora Ah Ela nasce de novo Verdade Nem tudo está perdido Uai Vixi, agora ela foi sozinha Enfrentar todo mundo Nossa Não solta esse pequenininho aí Não solta ele O que você está fazendo aqui? Estou correndo de zumbis Cuidado Você está caindo? Vixi Ela se jogou O que nós fazemos agora, papai? Espera um segundo Eu tenho uma ideia Nossa, mas o que é isso? Tamanho da arma do papai pig Você é louco Uma arma espacial Oh Mano, quem diria, mano Papai pig Mó fuzileiro naval O que é essa? Como você chegou aí? George, sai lá O papai vai atacar Eu espero que os zumbis não nos reconheçam com essas máscaras. Tem que ter cuidado com os zumbis, para que você não cumpra essa piscina. Então é onde eles virem? George, venha mais perto. Vamos lá, você vai primeiro. Onde está essa porta? Olha lá, eu falei, a vira do pobre não vem nada fácil. Não tem como. Ah, eles colocaram a cama para quando eles morrem, eles nascem ali. Genial. Ah, o Jorginho consegue pular? Será, Jorginho? Ah, Jorginho! Jorginho! O louco! A Pepe viria ajudar, cascou o pego da cara dele. Agora você consegue, Pepe Jorginho. Vai, Pepe. Ae, grande garoto. Esse é meu garoto. Você vai primeiro. É tão escuro, vamos tirar a nossa máscara. Ai, estirou a máscara. Não é para ver nada. Tem alguma coisa aqui. Olha! O que é? Nossa, pronto! Vixe, o zumbi é fã. O que é aqui? Nossa, agora fedeu. É zumbi até com armadura. Pepe, o Jorginho! Pepe! Ah tá, ele morreu. Coitado. Ele morreu lá então, para ele nascer ali. Ele morreu. Vixe, agora acordou o bicho. Olha o bicho vindo, velho. Oh! No final das contas, o Jorginho que salvou o mundo! Jorginho que salvou o mundo! Por que há tantos deles? Deve haver um zumbi em algum lugar perto. Pai, olhe! Algo está vindo! É o criador de zumbi aqui. É o que eles acharam agora há pouco, né? Que agora já está mortinho, ó. Chegou o vovô Pig! Matou o chefão, mas o zumbi continua vivo ainda. Mano, o vovô Pig é num tanque de guerra, irmão! Cê tá me entendendo o que o véio tá podendo? Nossa, da onde ele tirou esse tanque de guerra? Não, ele tem um chapéuzinho de navio, olha lá, ó. Faz sentido ele ter um navio, não um tanque. Mas é também igual o papai Pig tinha um A12. Vamos lá, vamos lá! Bora, rapaziada, bora salvar o mundo! Não, agora com um tanque de guerra e a bazuca... Ah, quem que vai ir contra vocês? Agora só está feito! Papai Pig, olhe! Vamos atirar eles! Ok! Vai lá, papai Pig! Manda linguiçada neles! Toma! Sentiu, sentiu? Uau, isso é um bom golpe! Nossa, esse pequenininho aí é aquele que corre rapidinho, né? Vai, papai Pig! Usa seus bacon, taca bacon nele! Corre! Ah, me matou o papai Pig! Nossa! Nossa, linguiçou todo mundo! Linguiçou geral! Ah, acabou! Virou bacon! Tchau, papai! Nossa, ela deu só tchau, parça! Caramba! Ela nem chorou! Mano, essa pepe é absurda! Ela é absurda! Oh, não! Eles se acertaram com nós! E agora? Vai, Jorginho! Faz alguma coisa, Jorginho! Nooo! Coitada da Suzy! Coitada da Suzy! Ela ganhou carninha de carneiro! O mais engraçado é que eles fazem isso tudo e continuam com uma carenha feliz ainda, ó! Carinha de sapequinha que eles têm, ó! Tá matando zumbi as pessoas, mas tá nem aí, mano! Ah, deixou pra trás! Nossa! Ah, achei que vovô nem ouvi! Olá, parceiro! Mano, eles pegam as armas realistas mesmo, ele... Mano, vovô Pig! Mó armado! Como assim, mano? Vovô, peguei um carteiro! Oh! Ah, não, velho! Não sempre me impressiona ainda! É! Ah! Ah! Parece que esse zumbi ate o Grandpa! Ah! 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 Toma! Toma, descarregando tudo neles! Nos. Nós temos algo mais poderoso. Pegamos, eu estou rolando uma granada! Uou! Ah! O que é o zumbi? Estou aqui! O que é o zumbi? O que é o zumbi? Ha ha! Losers! Ei! 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 O que é o zumbi? Estava fugindo de zumbi e subi no pão. Mas agora estou com medo de ir abaixo. Grandpa Pig? Está na mão, amigo! Que isso, vovô! Esse vovô não é bad boy! Vovô vida louca! O Ian está com gente pique e uma... Uma metralha douraça! Não, agora está teta! Agora para derrotar o zumbi está teta! Olha ali! Vai só limpando o seu zumbi, vó! O que é isso? Nossa! Chegou o chefão! O breve seara! Empanado de frango com casquinha sequinha e fininha! O Razer! Mais lâminas, menos irritação! Boa escolha, doutor! O que é isso? Nossa! Chegou o grandão! Hã? Achou que aquele lá que o Jorginho tinha derrotado era o chefão? Hã? Olha aí o chefão aí! Maluco! Talma esse zumbi são! Hã? Você está fazendo uma massagem na careca dele, olha lá! Ops! Vêish! Toma! Nossa! Só um bacon! Que voa! Caramba, você vai me matar porque você é a metralhadora? Ei, zumbi estúpido, tenta me encontrar! Caramba, bolas, de onde veio esse zumbi? Macacos me mordam? Eu tenho uma poção de super força! Ai, toma! Agora a Peppa virou pepão, pepão do musculão! Olha ali! Pega esse bispo da Peppa! Vá, parceira, essa Peppa ficou volada! Você está mais forte do que a Peppa! O que se eu beber outra poção de super força? Eu tenho outra poção! Você vai explodir! Vá, Peppa! Eu tenho um pepão do musculão! Meu Deus! Eu tenho um pepão do musculão! Isso é de uma pepão do musculão! Ih, agora vou pepinha Ah, como ela cresceu muito Agora também, quando ela diminuiu Diminuiu mais que o normal Vixe, agora é o de vovôzão Mostra vovôzão Pra quem é que você veio No... Ah Uais Ai não, aí ele virou uma bexiga Ele virou um balão Um baiacu Ele virou um porco, um porco baiacu Ainda não acabou, a gente precisa ver Esse zumbi derrotado Eu não vou quietar enquanto eu não ver esse zumbi derrotado Pela Peppa Pig e sua família Armadas, né, tipo assim, uma coisa não normal ali Mas o bagulho ficou doido Deixou o Peppa Pig com cara de exterminador do futuro Você gostou também? Então deixa o likezão aí que eu vou trazer mais vídeos assim pra você Tchau, tchau braninhas Tchau, tchau